Olá, aqui é o professor Piscini. Por que você vai mal na faculdade? Isso é uma dúvida, né? Por que você, às vezes, ia bem na escola e de repente está indo mal pra caramba na faculdade ou mesmo não está conseguindo se desenvolver na faculdade e está tendo muita dificuldade? Nesse vídeo eu vou explicar por que acontece isso e também vou passar uma dica muito importante para que você resolva esse problema. Fique de olho! Antes de responder a dúvida eu quero lembrar você que se está passando pela primeira vez aqui no canal clique em assinei, fica vendo sempre as dicas, tem várias dicas de como estudar, como aprender com eficácia para ter resultados. Se você já está retornando, já acompanha o canal há algum tempo, compartilhe essa dica, compartilhe o canal com um amigo, é sempre bom, ajuda muito, não só você como também o canal e a todos. Bem, agora eu vou responder a dúvida, essa dúvida ela veio hoje lá da Priscila de Campina Grande. A dúvida dela é a seguinte, por que vou mal na faculdade? Na escola eu era uma excelente aluna, sempre tirava notas altas, mas na faculdade não tenho o mesmo bom rendimento, parece que quanto mais eu estudo, mais minhas notas descem. Olha um paradoxo, né? Quanto mais estuda, piora. Mas o que acontece, Priscila ou você também que tem esse problema? Quando você está na escola, e isso é um problema muito grande, a escola dificilmente ensina você a ter esse raciocínio crítico, a desenvolver esse protagonismo no seu aprendizado, de você conseguir pensar criticamente. Hoje a escola está passando por uma reformulação, mais uma, né? Então a gente está modificando isso, está melhorando, mas ainda passos bem curtos. O que a escola faz? Ela faz você reproduzir a maioria dos conteúdos. Você só reproduz. Você não está aprendendo de fato, você não consegue criticar. Você consegue apenas reproduzir, pegar, recortar ali do livro e responder no caderno, sabe? Quase uma cópia, você copia muito. E isso, quando você chega na faculdade, você tem um choque muito grande. Você não consegue se desenvolver. Por quê? Porque a didática na faculdade é diferente. O professor vai pedir para você fazer seminário, vai pedir para você fazer uma resenha crítica, vai te dar uma questão aberta, vai te dar na prova 3, 4 questões abertas e aquela é a prova. Ou seja, você tem que escrever muito, pensar muito sobre aquele assunto. Se você já vem de uma escola assim, fica difícil para você. Então esse é um dos primeiros problemas. O segundo grande problema que você tem, a maioria dos conteúdos que você vê, a maioria das coisas que você vê são conteúdos novos. Você não viu na escola. E você precisa entender que o conhecimento, eu já falei isso em outro vídeo, ele é construído. Então você precisa fazer o quê ali? Começar a construir as suas conexões neurais daquele conhecimento novo. Ah, professor Piscini, mas eu estou indo numa faculdade de biologia, ou numa faculdade que tem algumas coisas parecidas. Só que é totalmente diferente. Pode perguntar para uma pessoa, para um professor de matemática. A matemática da faculdade para a matemática da escola é totalmente diferente. A faculdade é totalmente diferente da matéria. Então aquele tipo de, não só conteúdo, mas a maneira que é escrito o conteúdo, você passa de um livro didático que é simples, fácil de você ler, você vem para um livro ali com uma escrita mais trabalhada, exige você uma maior atenção, uma maior compreensão. Então tudo isso te atrapalha. E isso leva tempo, você tem que acostumar com as matérias, persistir. É o que eu sempre digo, no começo é difícil, mas se você mantém a persistência, fica fácil aprender. No começo é difícil, mas se você mantém a persistência, fica fácil aprender. É esse a grande sacada, você tem que manter o esforço. Não é chegar ali e falar, não dá, e desistir. Você tem que manter, olhar, continuar lendo. Como que você resolve esse problema? Essa é a dúvida. O professor, tá, ok, você explicou, realmente entendi, como que eu resolvo isso? O único passo simples, construção de um hábito de raciocínio crítico. Não é só você pegar e copiar ali e ficar escrevendo. Não, raciocínio crítico. O que você tem que fazer? Você tem que ler os textos com atenção e você tem que escrever muito. A maneira que você desenvolve o seu raciocínio crítico são duas. Duas básicas. É óbvio que tem outras maneiras, mas eu considero as duas principais. Você pode fazer o quê? Uma apresentação, uma aula, isso que eu tô fazendo aqui. Eu tô desenvolvendo o meu raciocínio crítico do meu conhecimento, que no caso aqui é o neuroaprendizado, o aprendizado pra resultados. Então, por isso que os professores da faculdade pedem que vocês façam seminários. O quê? Porque você vai na frente e você consegue expor aquele seu conhecimento. Trabalhos escritos. Passar pro papel aquilo que tá na sua cabeça. Isso faz com que você desenvolva mais o seu raciocínio crítico. Basicamente, desenvolver o hábito de ler os textos e escrever. E não é só copiar, não. Às vezes você tá vindo da escola acostumado a copiar, não. Você vai ter que colocar com suas próprias palavras. O que aquele autor tá querendo dizer? Qual que é a linha que aquele autor tá trabalhando? De que maneira você raciocina sobre aquele conteúdo? Você concorda? Você discorda? Você tem que aprender a passar isso pro papel. Quanto mais você fizer isso e quanto mais tempo você permanecer fazendo isso, mais resultados você vai ter na faculdade. Certo? Fique tranquila, fique calmo. Não só a Priscila, mas se você também tá tendo esse problema, permaneça firme. Siga com a sua rotina de estudo todos os dias, lendo e fazendo a sua escrita diária. Certo? Se você permanecer assim, vai ter muito resultado. Espero que eu tenha respondido a sua dúvida, Priscila. E você também que tava com essa dúvida. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Assine o canal. Venha ver mais dicas de estudo. Aproveite também e compartilhe com um amigo. Se ele também tá com essa dúvida, tá na faculdade, também tá perdido. Compartilhe com ele. Ajuda ele. E você ajuda a muitos outros e também acaba sendo ajudado. Certo? Então nos vemos no próximo vídeo. E até mais.